Eu não tinha nenhum roupão branco, eu decidi comprar um, só que agora parece que eu acabei de sair do banho. Toda vez que eu uso roupão branco, parece que eu acabei de sair do banho. Eu não acabei de sair do banho. Eu não acabei. Ou parece também que eu sou um lutador, mano. Oh, parece um... Caramba! Parece tudo menos um roupão. É o seguinte, eu postei lá no meu canal principal um compilado dos meus TikToks da dancinha da coluna. Quem conhece, quem sabe, sabe, irmão. Mas se eu soubesse o sucesso que faz essa dancinha da coluna... Tipo assim, quando eu digo sucesso, não é só em números de views. É absurdo o tanto de vez que eu saio na rua, eu tenho muito conteúdo espalhado pela internet. Mas uma das que as pessoas mais falam, comentam pra mim na rua, é sobre a dancinha da coluna. Sempre! Eu falo assim, ó... Mamute, faz a dancinha da coluna. Eu tô, às vezes, na padaria, comprando um cafezinho. Do nada, lá de manhã, seis da manhã, uma pessoa fala... Faz a dancinha da coluna. Faz o... Que isso? Eu acabei de acordar. Que isso, mano? Por favor, faz. É meu sonho. Eu lá, na padaria, um monte de mulher trabalhando lá, vendendo pão. Fazer um pão, preparando lá com a farinha de trigo e eu lá. E aí, continuando o que eu tava falando, eu postei um compilado de vários TikToks desses da minha dancinha lá no meu canal maior. Se você me conhece só do Mamute Reagindo, se você não sabe, eu tenho um canal chegando em nove milhões de inscritos. Faltam, inclusive, cem mil. Se inscreve lá pra chegar em nove milhões de inscritos logo. Mamute congelado. E bombou muito. Em três semanas, eu tô chegando em 700 mil views esse compilado. Então eu decidi fazer uma coisa que vocês gostam muito que eu faço com vocês. Que é reagir a meus TikToks junto com vocês. Eu não sei qual que é o sentido de vocês gostarem tanto disso, mas vocês gostam. Que é eu reagindo a eu. Porque, eu não sei. Mas eu também gosto de ver o vídeo depois de eu reagindo a eu. Aí acaba virando eu reagindo a eu reagindo a eu. Só que aí, no caso, eu não tô gravando eu reagindo a eu reagindo a eu. É só eu sozinho assistindo eu reagindo a eu. Deu pra entender? Não? Desculpa. Enfim, é isso que eu vou fazer. Eu vou reagir com vocês a esse vídeo da coluna. Dar uma relembrada. Faz sempre que eu não vejo direito esses vídeos da dancinha minha. Nem lembro como que é ver eu fazendo isso. Porque eu faço, mas não tô vendo eu. Quando eu tô fazendo a dancinha da coluna, eu não tô me vendo. Como que eu vou me ver? Só se eu tiver que fazer na frente do espelho. Mas não faz na frente do espelho. É uma boa ideia, mas nunca fiz. Ó, vamos lá. Esse aqui é o mais estourado, irmão. Esse aqui é o mais estourado. Esse aqui é o mais estourado não só no YouTube. Em todos os lugares que eu postei, é o mais estourado. Professora, é pra copiar? Não, é pra tirar foto. Então sai da frente pra foto não ficar feia. Eu não sei porquê, mas eu tenho uma leve sensação de que... Esse vídeo bombou tanto. Tem uma leve sensação, um medo de algum aluno ter tentado fazer isso com a professora. Porque é um contexto de escola aqui. Mas que medo de vir uma mãe xingar falando... Mamute, você está influenciando as crianças. As crianças desse Brasil estão dando patadas na professora. Já não bastasse a patada, logo em seguida ela dança a coluna com a professora. Mamute, você está acabando com o Brasil, com o planeta. Eu desculpa. 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 Eu não tenho o que falar. O que eu vou falar? Esse era só um vídeo. Parem de fazer. Gente, vocês têm que ter discernimento. O vídeo é um vídeo. O humor é um humor. Você vai dar patada na sua professora. Pelo amor de Deus. Não, eu que me ferro. Não é nem você. É eu que me ferro. Porque quando você for levar bronca, você vai tacar culpa em mim. Aí vai chegar xingamento. Vai ser lá no Jornal Nacional William Borner falando... Boa noite. Youtuber TikToker acaba de estragar as crianças do Brasil. Essa fotinha minha lá assim, ó. Enfim, prosseguindo aqui. Prosseguindo. Prosseguindo. Vamos ver o próximo. Ai, cala a boca. Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Cala a boca, tá na rua. Eu mando na minha boca e na sua. Não, engraçado que não faz nem sentido. Se eu for parar pra ver aqui, ó. Cadê? Sai. Sai. Ó, o foto volta muito. Ó, faz nem sentido. Ai. Porque eu vou tacar o copo de água. Cala a boca. Aí logo em seguida corta. Cala a boca, eu já morri. Tá caindo um monte de água na boca dele. Só que ele em si tá seco. Ou seja, parece que eu taquei o copo de água. Eu taquei a água do copo. E toda a água caiu só na boca dele. Parece que ele pegou só a água. Não tem nada nele. A única coisa que tá molhando o corpo dele é que tá caindo na boca dele agora. Eu que mando na minha boca sou eu. Por que? Não vai dar sentido. Ó o copo indo embora agora, ó. Eu que mando na minha boca e nasceu. Olha, que perigo. Bateu no espelho lá, ó. Bateu no espelho. Quanto tempo faz que você tá na rua? Na rua ninguém fica, né? Quer ficar na rua, o carro passa por ser. Não, esse dia eu cansei. Esse dia eu cansei, hein. Olha, mano. Eu vim correndo lá de Nárnia. Olha lá. Nossa. Na rua ninguém fica, né? Tive que dublar ainda o negócio. Quer ficar na rua, o carro passa por ser. Nossa. Gente, ainda sobre esse dancinho na vida real aí. Esse dia eu fui num evento. Eu fui num evento, tinha muitos inscritos. Muitos de vocês lá. E aí também é a mesma história. Pedindo a dancinha, pedindo a dancinha. Aí eu tava no palco, no evento Geekverse em Brasília. E aí uma criança foi lá e falou... Não sei fazer a dancinha. Aí ficou lá, mano. Todo mundo tentando fazer a dancinha, mano. Aí a apresentadora, que era Nive Estefan, acho que é assim que fala. Falou pra criança fazer. Mano, ficou todo mundo tentando fazer a dancinha. Depois disso, me despertou uma vontade de voltar a fazer show pelo Brasil só pra poder... Eu quero fazer um concurso da dancinha no meio dos meus shows. É óbvio que o show não seria só isso, mas no meio eu quero muito fazer um concurso. Quem sabe fazer a dancinha? E chamar as crianças pro palco, as pessoas pro palco. Nossa, mano. Gente, juro, a última vez que eu fiz algum show foi em 2019. Quatro anos! Se você ia gostar que eu fizesse um show, um show do mamute, e eu fosse na sua cidade, comenta pra mim aí. Você iria? Comenta se você iria e também comenta a sua cidade. Que quem sabe, se eu tiver... Deu isso na cuca agora, eu posso organizar. E aí eu vou usar esses comentários de base pra saber qual que é a cidade que mais tem gente querendo. Então comenta aí sua cidade aí. Agora eu tô com vontade, mano. Com vontade de ver as pessoas. Cirilo, chega de esperar. Ah, esse aqui é do Tiquititas não, carrossel, uai. Cirilo é do Tiquititas? Sou doidão, uai. Que isso? Cadê? Cadê? Cirilo, chega de esperar, né? Tá, só espero eu comprar esse givinho aqui. Mas pra quê? É pra dar de presente pra uma pessoa. Não precisa, Cirilo. Eu já comprei o meu givinho. Não é pra você, Maria Joaquinha. Toma, meu irmão. Toma, meu irmão. Gente, só uma coisa. Eu preciso falar isso. Eu não sei se eu falei isso em vídeo alguma vez, mas é indignante o quanto nesse TikTok aqui. Sempre que eu vejo ele, eu lembro disso. Quando o meu irmão dubla, o... Mas pra quê? Vira a voz dele. Mas pra quê? Essa é a voz do meu irmão. Não é ele falando. Ele tá dublando. Mas ficou idêntica com a voz dele real. É uma coisa muito boba, que eu sempre percebo. Três anos que eu postei isso. Essa é a voz do meu irmão. Essa é a voz do meu irmão. Só que não é a voz do meu irmão. Só que ficou a voz do meu irmão. Só nesse mas pra quê? Que coisa loucura. Que coisa loucura. Que coisa loucura. Próximo. 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 Souberam nem prender o menino ali, uai. Prender, prender igual a cara deles, uai. Não prender igual... Olha o jeito que tava preso o negócio. Cair. Ah lá, ó. Que isso? Quem tira assim dessa facilidade, uai? Por isso que tá sem o Brasil, uai. Esse é um dos mais recentes de todos. Faz menos de um ano. Eu acho que faz um ano, não. Ou menos de um ano. Ah não, não é mais recente não. Tem um que eu gravei muito recente na praia. Mas enfim, esse faz menos de um ano. Todos aqueles que a gente tava vendo até agora tem tipo três anos, dois anos. Esse aqui faz um ano. Não, mas que shortinho é esse também, hein? Ô, mas que shortinho é esse, Guilherminho Mamutinho? Eu tô de pijama. O que é isso? Ai, você parece uma miss. Obrigada, fofa. Uma mistura de capeta com satanás. Olha, esse vídeo dá dó, uai. Não, dá mó dó isso aqui. Porque a miss aqui, ó, ela fala obrigada, fofa. Obrigada, fofa. É mó legal. Aí eu respondo... Uma mistura de capeta com satanás. Mas gente do céu. Gente, gente do céu. Palavreado chulo. Que palavras de baixo calão. Nossa, acho que esse aqui é o único que tem nossa voz de verdade. Eu não tô dublando algum áudio. Você colou na prova, né? Claro que não. Então por que a resposta é a mesma do seu amigo? Ué, porque a pergunta também é a mesma. É, fez sentido. Eu tenho um ponto aí. Eu tenho um grande ponto aí. Por que a resposta é a mesma? Porque a pergunta é a mesma. Vai. Você é feia. Cala a boca. Cala a boca já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Não, mas um destaque pra esse cabelinho. Que cabelinho é esse que a gente fez o Vantier pra fazer esse vídeo? E por qual motivo? Tem umas coisas que a gente faz em alguns vídeos que não tem porquê. Você é feia. Cala a boca. Não tinha contexto nenhum pra fazer esse fiozinho no cabelo dele aqui. Não tinha... Do nada. A gente foi gravar. Não, calma. O vídeo está faltando um detalhe. Levanta esse fiozinho aqui. Agora sim podemos gravar. Agora vai, hein? Cala a boca. Já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Quanto tempo faz que você está na rua? Ah, esse foi o primeiro de todos. De todos, de todos. Esse aqui. Quanto tempo faz que você está na rua? Na rua ninguém fica, né? Se você ficar na rua o carro passa a você. Foi o primeiro, gente. Eu já tinha gravado. Só que eu não fiz essa dancinha. Foi Deus que tocou no meu coração e fez eu gravar de novo com essa dancinha. Porque eu tenho certeza que não teria bombado tanto. A dancinha original, gente, não era essa da coluna. Era isso aqui, ó. Não ia ter bombado tanto. Aí eu fui gravar de novo. Aí eu perguntei para o meu irmão. Eu lembro que eu pensei nessa outra dancinha. Eu perguntei para o meu irmão mais velho. Falei, qual das duas mais legais? Ele falou, não, com certeza é essa da coluna aí. E aí eu fiz. Aí eu refiz, né? Eu já tinha gravado. Foi aí a primeira vez que eu fiz na minha vida. E aí nasceu. Agora cai fora daqui. Sem pratos? O anúncio dizia 3 mil. Eu lhe dei o 100 e está de bom tamanho. Eu preciso do dinheiro. E quem disse que isso é problema meu? Ei, que palhaçada é essa? Bota a grana na sacola. Ei, ele roubou a fêmea. Pega esse cara. Segura ele. Ele levou a grana. Valeu. Você podia ter acabado com o cara. Agora ele vai fugir com o meu dinheiro. E quem disse que isso é problema meu? Será que todo mundo pegou referência dessa cena? Essa cena é do Homem-Aranha 1. E depois vem a cena mó triste, né? Que o tio dele morre. Mas, enfim. Isso aqui foi ideia minha, mano. Eu lembrei dessa cena, não sei como. Aí eu peguei esse áudio. Porque quase todos eu peguei um áudio que já estava viralizando no TikTok. E só fiz. Esse aqui não. Esse aqui eu montei o áudio. Eu peguei a musiquinha da batida. Eu peguei esse áudio do filme e coloquei. Falei, mano, vai bombar. E bombou. Só no YouTube eu acho que tem mais de 10 milhões de views. Mas ficou muito bom. Não, um negócio que eu tenho que revelar aqui, ó. Cadê? Aqui. Alguém, por favor, traduz o que fala aqui. Quando a gente estava gravando isso aqui, eu precisava falar que o Matheus ali, que é meu primo, que está ali fazendo o carinha que corre atrás. A gente precisava entender o que o cara falava para ele mexer a boca igual. Porque estava dublar certo. Só que a gente não entendeu. Ó. Nessa parte aqui, ó. Agora. Até hoje eu não sei o que ele fala. Aí eu falei... Aí ele falou, mano, eu também não sei. Aí ele falou, mano, então fala... Ele roubou a elha. Eu não sei se ele roubou a abelha. Ele roubou a telha. Ele roubou a ovelha. Grelha. Não sei, gente. Mas aí ficou certinho. Mas ninguém sabe disso. Que ele só falou qualquer coisa. Ele roubou a abelha. Ele falou pelha. Belha. Mas não sei o que é, gente. Se você sabe o que ele falou aí no áudio original, comenta para mim. Agora eu estou curioso. E ele voltando para falar valeu. Ficou muito bom. Valeu. Mano, ficou perfeito. Ficou perfeito. Que isso? Com alto do nada o áudio. Meu Deus. Calma. Deixa eu diminuir. E eu não gosto da sua cara, mas nem por isso eu fico falando. Ah, isso também faz menos de um ano também. Caramba. Caramba. Você percebe a diferença dos primeiros vídeos? Dava só uma mexidinha tímida na coluna. Aqui, meu parceiro. Ficou falando. E a vida? Olha a vida que eu dou, irmão. Minha coluna vai lá no norte e volta para o sul. O que é que eu aprendi a fazer? Muita guria, Deus. Eu já usei esse áudio duas vezes também na minha vida. Ai. Você estudou aonde, Ana? Ai. Você estudou aonde, Ana? Na sua casa. Onde é que estuda? Na escola, né, meu amigo? É isso aí. Tá meio antigo. Não tinha nem tatuagem. Olha lá. Não tinha nem tatuagem. dois mil e vinte e... dois mil e vinte e um. Eu não gosto de você. Que bom. Eu não sou capim para agradar vaca. Isso aí eu estava morando em São Paulo. Você veio para a escola para estudar ou conversar? E você veio para dar aula ou atrapalhar minha conversa? Mano, que agonia. Nesse compilado saiu de ritmo os áudios. Porque no próprio TikTok ou no próprio short, está encaixado certinho minha coluna com a batida. Só que nesse compilado eu acho que deu alguma bugada aí que não está encaixadinho certinho. Olha lá. Saiu um pouco do ritmo. Não. Por que eu estou de Homem-Aranha? Por que eu estou de Homem-Aranha ali? Não fez sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Não tem história de Homem-Aranha. Eu não lembro. Mas por que eu falei na minha cabeça? Eu falei, ah, vou me vestir de Homem-Aranha aqui para fazer isso aqui. Por quê? Só se eu estivesse gravando já o TikTok de Homem-Aranha, eu só aproveitei. Ah, eu acho que é isso mesmo, parceiro. Popa! Esse dia eu estava gravando... Era uma paródia de Juliana que o Homem-Aranha perde os poderes. Quem viu, viu, hein? Quem viu vai lembrar do que eu estou falando. É a paródia que o Homem-Aranha perde os poderes. Aí ele vai atrás de uma aranha para recuperar os poderes. Aí, enfim. Por isso que eu estava de Homem-Aranha. Eu acho que eu só aproveitei e falei, ah, vamos gravar aí, vai. Olha a foto que eu tirei. Está feia essa foto. Eu pedi para você olhar, não para você dar a sua opinião. Natan Pereira. Quem conhece o Natan Pereira, gente? Comenta aí. Seu olhar, não para você dar a sua opinião. Caramba, agora que eu vou estar aqui, é o celular. Eu pedi para você olhar, não para você dar a sua opinião. Olha o celular lá, mano. Ô, louco. Acho que foi só a capinha. Fiquei sabendo que sua mãe morreu, hein? Sinto muito. Obrigada. Se você pensar de alguma coisa, eu estou aqui. Eu tenho namorado. E eu tenho mãe. Pesada essa, hein? Pesada essa, hein? Pesada essa, hein? É muito aleatório isso. Eu lembro que eu vi o indiano. Eu vi o indiano fazendo esse aqui. Aí eu falei, mano, está muito igual a minha dancinha, mas ele não tinha feito tanto. Aí eu fiz, mano. Foi muito engraçado. Caramba, mano. Eu acho muito brisa quando eu fico rachando o bico nos meus próprios vídeos, mano. Não é possível. Acho que só eu sou assim, mano. Não é possível que seja tão comum que eu fico rachando o bico nos próprios vídeos. Que coisa primogênito. Não é? Caramba, eu falo português. Por que eu não lembro uma palavra em português? Se eu estivesse falando em outro idioma, tudo bem não lembrar de uma palavra. Que raiva. Como chama? Calma. Fica comigo. Vou lembrar. Não, vem. Calma. Eu vou lembrar. Vou lembrar, irmão. Ai, que susto, mano. Relou isso aqui do roupão. Achei que era uma barata. Como que é, mano? Não vou. Não vou lembrar. Olha isso. Eu ia colocar no Google aqui uma pessoa que se acha pra ver se aparece. Eu escrevi uma pessoa e apareceu de primeira. Narcisista, narcisista. O que é isso? Que cagada. Ah, tá. Eu fico rindo nos meus próprios vídeos e parece que eu sou o maior narcisista. Tipo, ah, eu sou bom. Enfim, perdeu até o contexto. Tanto que eu demorei pra achar essa palavra. Enfim, continuando aqui. Ok. Nossa, você... Ah, esse é o mais recente de todos. Esse é o mais... Ó, fiquei até forte, irmão. Caramba, opa. Academia, academia faz efeito. Olha aqui o magrelinho aqui. Aí corta esse vídeo da praia faz um mês e meio, dois meses no máximo. Foi o último que eu gravei. Com barba ainda. Foi antes de eu tirar... Nossa, você tá gordinha, hein? Pra gordura tem solução. Agora pra essa sua cara feia, só nascendo de novo. E esse foi o mais recente de todos. Que doido... Olha o rego. Olha o rego. Olha o rego. Mike Rego. Trabalha aqui na esquina. É só no meu lado? Não, não trabalha na esquina, não. Trabalha dentro da loja. Esse aqui eu lembro que eu fiquei incomodado e tô incomodado agora de novo. Ficou muito baixo o áudio do cara falando. A música ficou muito alta. Vou dublar aqui. Vou dublar ao vivo pra ficar alto, ó. Trabalha aqui na esquina e o senhor não viu nada? Não, trabalho na esquina, não. Trabalho dentro da loja. Não tem como eu ver, não. Aí, agora foi, ó. Agora ficou, meu parceiro. Gente, agora é o seguinte. Eu tava lembrando aqui e eu já fiz... A primeira vez que eu fiz um vídeo reagindo a meus TikToks foi em 2019. 4 anos atrás. Desde então, eu fiz várias vezes. Então, eu tive uma ideia. Eu vou interligar aqui com vocês. A partir desse vídeo aqui, eu vou colocar também os vídeos de eu reagindo as outras vezes pra você ver a evolução. Mano, é muito doideira porque tinha acabado de surgir o TikTok. Então, eu tava até eu meio que estranhando reagir a mim em vídeos verticais, sabe? A mim. Tá certo o português assim? Reagindo a mim? Tá certo isso? A eu? Enfim. Então, eu vou interligar aqui com vocês pra vocês verem a diferença. Eu tava revendo esse jeito. Eu acho muito da hora ver em 2019. Depois eu fiz um outro vídeo reagindo lá em 2020. Enfim, eu vou colocar esse vídeo aqui na sequência. Vocês veem a diferença. Vocês veem que legal. Eu tinha, tipo, menos de 300 mil seguidores no TikTok. Hoje eu tenho 5 milhões e alguma coisa. Eu vou interligar aqui com vocês. Então, continua esse vídeo que você vai ver a diferença. Olha que doideira. A partir de agora, vem a Mamute de 2019. Muita gente ainda não sabe, mas do nadinho, depende assim. E o Mamute congelado decidiu virar um TikToker. Do nada. Eu vi todo mundo virando TikToker e eu falei, mano, por que que todo mundo pode virar um TikToker? Não pode ser virar um TikToker só porque eu sou um YouTuber. Eu posso virar TikToker. Eu quero virar TikToker. E aí eu fui lá, abri o TikToker e comecei a gravar TikToker. Que é basicamente isso que o TikToker faz. Eu falei, então se é isso que o TikToker faz, eu vou fazer isso pra poder virar um TikToker. Porque se o TikToker tem que postar TikToker, que eu vou postar TikToker. Só que aí eu comecei a postar e aí de repente bombou muito o TikToker meu. Tem um TikToker meu que tá com mais de 3 milhões de realização. De 3 milhões. E aí tem um monte com mais de 1 milhão. E aí muita gente que não tem TikToker falou pra mim, Mamute, como assim você tá com o TikToker? Eu não vi o seu TikToker porque eu não consigo baixar TikToker. Não tem memória no meu celular no TikToker, no TikToker, no TikToker. Eu já falei tantas vezes a palavra TikToker que eu tô me sentindo um relógio. TikToker. TikToker. Essa piada não foi pensada antes. E aí eu decidi que hoje eu vou reagir com vocês aos meus TikToks que eu acho que tem 30 TikToks. Eu gravei poucos, gente. Só que do nada eu fui olhar meu TikToker e eu tô com mais de 600 mil seguidores no TikToker. Inclusive se você quiser me seguir no TikToker eu vou falar do TikToker muitas vezes nesse vídeo. É arroba.mamute.congelado. Eu acho que é isso. Vê lá. Vê lá. Acho que é isso. Tá com mais de 600 mil seguidores. Inclusive, TikToker. Tá na hora de você me verificar. Eu não tenho certinho no TikToker. Tem que ter? TikToker. Eu sou muito um relógio, velho. E aí eu decidi que agora eu vou reagir com vocês porque eu decidi que o mundo ama TikToker. E TikToker é uma coisa viciante. Parece que eu tô fazendo propaganda pra ele, mas não tô não. Eu juro que o TikToker não tá pagando um real pra esse vídeo aqui. Mas é um bagulho viciante. Eu comecei a assistir o TikToker dos outros. É um vídeo de 15 segundos que dá vontade de ficar vendo o dia inteiro vários vídeos de TikToker. É muito bom. TikToker. Tok Tik. Tik Tok. Então, sem mais enrolações, já se inscreve nesse canal porque quem se inscreve nesse canal vê o mamudinho e só passa de ano na escola. pra quem tá inscrito nesse canal. Você nunca mais vai passar de ano na sua série de escola se você não estiver inscrito nesse canal porque a NASA não ligou e avisou isso. Eu não arriscaria. Vamos lá, vamos começar a reagir. Ah, esse negócio, eu peguei meu celular assim aqui porque tem uma maçã, meu Deus. Gente, desculpa, eu tô falando muito mais rápido, muito mais agitado hoje porque, tipo assim, não tinha café na minha casa. Aí eu tenho um negócio que serve pra ir na academia que chama pílula de cafeína. Que é um negócio que ele é tipo a mesma coisa de tomar uma jarra inteira de café só que só numa pílula. Ela serve pra academia porque você fica com muita força, muito agitado pra não ficar com brinquedos pra academia. Só que como a minha mãe não fez café hoje, eu falei, mano, eu vou tomar um disso pra gravar. Só que aí ele dá um efeito muito absurdo a mais do que o café só tomar uma xícara de café. Então eu tô muito agitado, velho. Eu tô tipo... Isso era pra usar pra ir na academia pra gastar força, só que eu não tô gastando força, eu tô gastando saliva. Isso eu tô gastando muito aqui. Enfim, vocês vão ver eu muito mais agitado. Se vocês quiserem entender exatamente o que eu falo, eu acho que seria melhor colocar em câmera lenta esse vídeo porque eu vou falar muito rápido. E mesmo que eu tente me controlar, sai rápido sozinho, não sei não, eu sou uma ametralhadora de palavras. Vamos lá, vou começar a reagir aos meus tiktok. Como você pode ver aí, 613 mil seguidores do nada. Eu tenho 38 vídeos, sendo que alguns, por exemplo, esse último aqui era eu divulgando que ia estar no encontrinho de São Paulo. Gente, eu não avisei ninguém, mas eu tô indo pro encontrinho que vai ter hoje no Ibirapuera. Isso aqui não é nada, eu postei do nada. Gente, eu não sei o que é um dado tiktok, eu não sei, não sei nem se esses números são reais, porque eu fico impressionado. Tem muita realização algum tiktok meu e eu nunca divulgo direito, eu nunca divulguei no YouTube nem no Instagram meu tiktok direito. Enfim, vamos lá, eu vou começar a ver o que eu arrumo. Vamos começar por esse aqui, Gente, meus tiktoks são as coisas sem sentido, eu nunca planejo nada, porque como eu não sou um tiktoker, sabe, eu falo, eu vou postar qualquer coisa, não tem essa preocupação igual eu tenho no YouTube. Por exemplo, dá um grau no nível de aleatoriedade que é meu tiktok, você me... Sim, isso foi um tiktok, acabou, eu relei na boca da minha mãe. E se liga, eu tinha acabado de sair do mar que eu tava na praia esse dia, aí meu dedo tava muito salgado, eu até coloquei na legenda, só que eu escrevi errado, olha o que eu escrevi, ela falou que meu dedão tá salgado de areia, só que não era dedão, era pra falar dedão, tava muito salgado de areia, minha mãe ficou tipo, depois que eu parei o vídeo. Gente, tiktok é isso, se liga, peraí, vamos lá, ó, agora tem aqui, por exemplo, isso aqui eu achei legal, por exemplo, qualquer bebê de um ano de idade. Eu coloquei, eu fiz esse, o que me representa muito, gente, que se você não entendeu, basicamente é o que, qualquer bebê de um ano de idade, faz qualquer coisa, faz ahaha, e todo mundo que tá por perto, uau, bate palma, gente, eu sou muito assim, eu sou muito, eu não sei o que tem no sangue de um bebê, que faz parecer tudo, tudo que ele faz impressionante, ou eu vejo um bebê de um ano falando assim, ó, parece que eu tô enxergando, basicamente uma pessoa estudada na faculdade, contando informações que só ela sabe, aí eu fico, ô meu Deus, você viu isso que ele sabe fazer? Que bebê inteligente! Ele falou, oi, oi, e ele falou, oi, ele é bebê, ele tem um ano, tá? Ele falou, oi, não sei, eu não sei se isso é normal, mas eu sou muito assim, eu sou muito assim, eu vejo qualquer coisa que o bebê faz, eu fico impressionado. Gente, tem esse, cadê, tiktok, eu falei, tem 3 milhões e 300 mil, se liga, mãe, pra você que vive mandar eu arrumar meu quarto, eu tenho 3 coisas pra te dizer, primeiro, o quarto é meu, segundo, eu arrumo se eu quiser, e terceiro, larga esse chinelo que eu já tô indo arrumar agora. Aí se liga, gente, isso aqui estourou muito, só que eu não entendi, porque eu ouvi esse áudio, eu ouvi esse áudio de alguém falando isso, não fui eu pensando nessa piada, eu ouvi alguém falando isso, só que o áudio tava muito ruim, não dava pra ouvir, eu falei, mano, eu vou regravar, só que aí estourou muito da minha regravação, foi muito brisa, tio, não entendi, foi nada, mó doido, e aí ó, por exemplo, eu faço muito zoando, eu não faço me preocupando, aí tem esse aqui que eu só dublei o Whindersson, e mó bombou, tem quase 3 minutos, menino do pobre, bate com a cabeça no chão, ninguém sabe se é uma criança chorando, é o Samu chegando pra atender a criança, do jeito que ele cai, pode ser engraçadinho que você vê o vídeo feito, mas eu me sinto muito retardado fazendo TikTok, eu fico tipo assim, tipo você tem que dublar, aí você fica tipo assim, que você coloca, aí você fica um pedaço assim, aí você sai correndo assim, aí você para, a visão de quem vê o gravante de TikTok, deve achar que eu tenho algum tipo de problema, vamos ver que mais que tem aqui, gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá ver, esse aqui é fabuloso, eu odeio, porque eu sou vergonhoso, eu nunca falo nada, aí as pessoas falam assim, cadê sua língua, você não tem língua, hum, 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 aqui minha língua, tio, tá aqui, eu tenho, eu fiz tanta coisa com sua língua falsa, que eu comprei, eu acho que ela tá aqui, essa língua falsa, tem tantas utilidades, essa é minha língua falsa, eu sabia que ela era falsa, ela falava que gostava de mim, que não queria me abandonar, agora sou minha, língua falsa do caramba, agora, você está prestes a ver o Tik Tok, que mais representa a história da minha vida inteira, eu chegando da escola, acabou, o Tik Tok, eu amo o Tik Tok, o que é isso? vídeo de Youtube, eu tô aqui, eu tô gravando, mó trampo pra gravar, mó iluminação, mó tudo, aí eu ainda vou ter que mandar pro editor, vai ter que editar, eu vou ter que mandar, vou ter que postar, vou ter que gravar, aí não, aí chega aqui o Tik Tok, o que eu fiz? eu gravei um vídeo, eu filmei, eu chutando uma bolsa e pulando na cama, 879 mil realizações, esse vídeo, 879 mil, esse aqui que eu tô gravando, tá dando mó trabalho, eu duvido que tenha mais de 879 mil, olha aí pra mim, se eu acabei de postar, vai ter pouquinho, mas mesmo assim, daqui um mês, eu acho que não vai ter 879 mil realizações, Tik Tok eu amo por isso, esse vídeo aqui ó, esse vídeo tem 1 milhão e 400 mil, agora fala, por que que você foi naquele negócio, que eu falei pra você, não ir? mãe, mas, não responde pra mim, agora fala, por que que você foi lá? eu ia falar, você não tem um pelo mãe, você falou pra não esconder pra você, mas enfim, eu fui lá por, não responde, 2 milhões, 2, 2 milhões, 2 milhões, 2 milhões, eu levei 1 minuto pra gravar esse vídeo, por que que o YouTube não dá tatuabilização assim, meu Deus? Alguém, minha vida, essa tatuabilização é real? Eu sou tão famoso no Tik Tok assim, gente, tem muito mais vídeos de 1 milhão, esse vídeo ó, esse vídeo aqui tem 1 milhão e 300 mil, 1 milhão e 300 mil, se liga ó, esse aqui ó, Oi Guilherme, tudo bem? Tudo. Quantos anos que você tem? 7. De onde você fala? É, de 30, sabe quando o tempo eu levei pra gravar esse vídeo aqui? 5 minutos, sabe qual essa realização ele tem? 1 milhão e 300 mil! Por que Tik Tok não dá dinheiro, gente? Por que que não tem adsense no Tik Tok? Por que? Eu ia tá milionário, isso aqui que você tá vendo aqui, isso aqui não ia ser mais isso aqui não, eu ia tá morando na Tailândia, eu nem sei onde é a Tailândia, nem sei se é bom pra morar, eu ia tá morando na Flórida, na rua assim, nossa, na rua, eu ia construir uma casa no meio da rua assim, só porque eu ia ser muito rico, eu ia construir assim, no meio da rua uma casa assim ó, aí a pessoa ia ter que tá transitando com o carro, ela até que vai falar, ué, que que fosse uma casa no meio da rua, vou ter que passar pela grama, gente, eu ia tá muito rico se isso aqui der 700, você não tem noção gente, por que dá tanta organização gente, por que eu amo o Tik Tok, eu amo o Tik Tok, ó, esse aqui ó, deu um milhão de versão gente, vamos lá, um milhão, eu sou muito famoso no Tik Tok, e eu sou, vocês tão achando que eu tô fazendo graça aqui pra vocês, gritando aqui, não, eu realmente fico impressionado, é muito da hora, porque o Tik Tok eu nunca fui de divulgar, eu só postei lá e bomba, não sei se eu sou muito legal, ou se o Tik Tok é muito fácil, ou se eu, eu não sei, não sei, não sei, e tem gente que fala, não, é porque você tem um público no YouTube, né, vai tudo pro Tik Tok, tá, mas aqui tá dando mais público do que o YouTube, eu que vou ter que divulgar o YouTube no Tik Tok, vamos ver, durante muitos anos, eu pensava que existia algo de errado comigo, que eu era ovelha negra, e que precisava de mudar a minha personalidade, e depois de pensar durante muito tempo, eu finalmente entendi quem eu era, eu sou um bosta, gente, o que esse Tik Tok causou por eu ter colocado a mão dentro da privada, se liga, eu lavei a mão na privada, se liga, um comentário estranho, sei lá, gente, vocês são meio lerdo, né, gente, vocês acham mesmo que eu lavei a mão na privada, vocês acham mesmo, gente, o que eu fiz, eu basicamente, eu peguei, eu enchi a mão assim, com a água da pia, da pia, onde você lava a mão normal, aí eu coloquei lá dentro assim, da privada um pouquinho, num relei na água da privada, e falei pro meu irmão, que eu comecei a gravar, aí quando eu comecei a gravar, eu levantei com a água da pia que eu tinha pegado, tava de conchinha assim, tchanam, nunca achei que eu fosse revelar isso, mas é a verdade, vocês acham que eu sou doido? na verdade eu sou, eu até faria isso, eu quase fiz isso, na verdade, eu tô falando isso, mas eu quase coloquei a mão na privada, daí eu pensei nessa ideia, e falei, nossa, eu acho que é melhor, né, não vou precisar colocar a mão na privada, onde cagaram ali, mijaram ali, tudo que tiveram como fazer ali, eles fizeram ali, vamos ver, que mais que eu gravei aqui, vamos lá, gente, essa piada aqui foi muito boa, gente, mentira, foi muito ruim, se liga, ah, mas é sério, eu devia ter escutado o conselho que o meu pai me deu, há dois anos atrás, qual o conselho que ele te deu? não sei, eu não escutei, pode rir, pode rir, nossa, estão rindo muito, estão rindo, peraí, eu não vou poder falar agora, peraí, tem que esperar eles rirem, senão eles vão ouvir, para de rir um pouquinho, gente, eu vou falar, ei, para de rir, estou ficando envergonhado, estou ficando com vergonha, para de rir, estava ontem, eu continuo falando, nossa, gente, a minha plateia não para de rir, parou, chega, então, nossa, começaram a rir de novo, gente, desculpa por essa piada, eu vi ela numa página do Instagram, eu quis fazer ela, por transformar em Tik Tok, ficou muito engraçado, ai, ai, ai Deus, ai Deus, eu sou, eu sou uma pessoa genial, essa aqui, gente, eu postei esse dia, coisas que acontecem quando eu falto na escola, vamos lá, o que acontece, dá um picanha com pizza no recreio, chove 8 bilhões de reais no pátio do nada, todos os professores faltam, a professora decide dar nota 10 para todos, não sei como a professora decide dar nota 10 para todos, se todos os professores faltaram, não sei, eu sou meio doido, não sei porque eu escrevi isso, o recreio dura 3 horas, todo mundo ganha carro e casa, o Neymar vai na escola, quer ver de novo? não vai ver de novo, humor, entendeu? você quer se tornar um humorista? sabe, olha tudo que eu faço, olha todas as coisas que eu faço, e faço o contrário, porque eu não sou uma boa inspiração, meu tiktok é uma coisa impressionante, olha gente, olha o primeiro tiktok que eu gravei, é o tiktok que eu chamava Musical.ly, se liga, vou antir ainda, inveja de você? cara, inveja tem de quem come e engorda, que no caso, é você mesmo, eu era feio, eu posso, você pode me chamar de feio agora, tá, feio, que é uma cara de, parece um feio, eu sou um feio, e aí, mas aqui eu era feio, mas eu não era feio, eu era ridículo, eu usava esse aparelho, que não era culpa minha, né, eu tinha que usar, para o caso sair de retinho, e um boné para trás, e aí, uma cara meio gorda, não sei explicar, eu era mais feio, mas a idade melhora, eu sinto que ainda vou melhorar muito, grava, Guilherme do futuro, mostra falando isso, e mostra você super lindo, maravilhoso, com todo mundo te amando, que você vai estar muito galã, mostra, mostra, olha, coloca o antes depois, Guilherme do futuro, mostra como será, o que é agora, e agora mostra como você vai estar depois, agora vamos esperar o Guilherme do futuro mostrar, eu sinto, não, estou falando isso zoando, agora eu sinto que ainda vou ficar mais bonito, eu sinto que a idade vai me trazer boniteza, agora eu sinto, porque é para, quem sabe, se eu sentir, Deus não me ajuda, e deixou mais bonito, vamos lá, eu quero ser aqueles caras, aqueles moreno com barba, assim, umas tatuagens, aqueles caras fortinhos, assim, você é bonito, vocês vão ver, você é aquele que o povo olha o antes e depois, você fala, caramba, essa pessoa se transformou, nasceu de novo, ficou maravilhoso, nossa, que menino galã, eu quero ser aquelas pessoas, aqueles caras galãs, assim, você passa assim, e as meninas falam, oh meu Deus, meu coração é seu, e eu falo, ah, obrigado, yeah, eu vou servir para ter, ser esse personagem galãs, gente, eu sempre vou ser um palhaço, esse vídeo tem quase um milhão, gente, é só eu dançando, eu, a Carol, quase um milhão, quase um milhão, quase um milhão, o Silvio Santos, olha, minha fome, tem inveja de mim, entende? Eu não sei da onde que vem essa fome do Tik Tok, gente, eu não sei, é real isso, é real, eu queria saber, ó, esse aqui, gente, é um Tik Tok mais real que tem, que mais me abafei, muita gente não sabe, mas fora das câmeras, geralmente, eu sou muito tímido, sério, quem já me encontrou pessoalmente, sabe que eu sou tímido, eu posso parecer retardado aqui, porque eu estou sozinho, só comigo, mas com gente que eu não conheço, assim, que eu não converso, eu sou muito tímido, eu sou muito, eu sempre fico em silêncio, eu sou a pessoa mais quieta sempre, sempre, sempre uma pessoa mais quieta, e aqui eu falei, os problemas de ser tímido nesse Tik Tok, ó, perco oportunidade, não faço isso ali, 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 pareço ser chato, gente, os comentários só tem gente falando, mas como assim você é tímido? Você não é aquele retardado na internet, que grita e fala rápido pra caramba, parece doença mental? Mamute, você não é tímido? Gente, hoje em dia eu melhorei muito, mas ainda quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou muito tímido, muito tímido, eu sempre sou aquele que fica, não, tudo bem, eu sou muito tímido, eu quero muito parar de ser, um dia eu vou, eu vou ser igual eu sou aqui nos vídeos com todo mundo, eu vou chegar, quando eu conhecer alguém já vou chegar gritando, e aí, doido, prazer te conhecer, mas hoje em dia eu ainda sou aquele que fala, não, não, é, pior que eu, pessoas muito tímidas, elas acabam passando mais vergonha do que elas passariam se elas não fossem, porque por exemplo, é muito esquisito uma pessoa que é toda, que não fala assim, ela tá passando vergonha, tentando não passar vergonha, ela passa mais vergonha, e aí umas pessoas que são menos tímidas, elas conversam, elas não passam vergonha, sei lá, vou só explicar, eu queria conseguir não ser tímido, eu já tentei várias vezes, eu vou chegar lá e vou conversar, só que chegar lá eu não consigo, não sai minha voz, eu fico meio preso, eu não sei explicar gente, se vocês sabem curar a timidez, por favor me fale, porque eu tenho interesse em curar a timidez, enfim gente, ainda tem, faltou muito tiktok aqui pra ver, ó, vou mostrar só mais uma, vamos lá, uma dublagem que eu fiz mais aleatória do mundo, ó, se liga, se me ligar, as quatro da manhã, pra me falar de amor, se você quiser terminar de ver esse vídeo aqui, que eu coloquei aqui, você vai ter que, enjar no meu tiktok, porque acabou de acabar a bateria da minha câmera, interrompeu tudo aqui, a minha gravação de tela, e agora eu buguei tudo, e agora você vai lá no meu tiktok, que você assistir, me segue lá, me segue lá, eu juro que eu não fiz esse vídeo, pra fazer propaganda nem nada, é só porque vocês pediram muito, pra eu mostrar meus tiktoks, agora você me segue lá, eu não tô fazendo propaganda no tiktok, provavelmente vai ganhar, o tiktok vai um monte de download, por causa desse vídeo, mas eu não fui pago, eu deveria ter sido, eu vou cobrar em tiktok, o tiktok eu só gravo de novo, sobre o tiktok, se você me pegar em tiktok, em tiktok, mentira, eu vou acabar gravando de novo, mas assim gente, eu não tenho nenhum compromisso, com o tiktok, eu posto, as vezes eu demoro um mil, pra eu postar lá no tiktok, se o tiktok decidir me patrocinar, me ajudar, pra um ajudar o outro, eu posso postar todo dia lá, na minha tiktok, fica aí o convite da tiktok, aí eu posto lá sempre, se eu postasse todo dia lá, eu juro que, eu tô com 600 mil, eu acho que se eu postasse todo dia lá, eu ia tá com 2 milhões fácil no tiktok, gente, porque eu posto muito pouco, enfim gente, escreve aí pra gente, chegar logo nos 5 milhões, que eu tô muito ansioso, pra chegar nos 5 milhões, meu deus do céu, eu sou muito youtuber, 5 milhões, tiktok, tiktok, é uma coisa que eu tava pensando, gente, esses dias, que tiktok é um bagulho que, ele começou a ficar forte, de uns 4 anos, pra cá, e eu fico pensando, mano, 5 anos atrás, a gente nem imaginava, o tanto que o tiktok ia virar um, parece que já tava tudo criado, já tinha youtube, já tinha instagram, já tinha twitter, parece que não ia surgir nenhum mais forte, do nada o tiktok, entendeu, como, poderoso, eu, eu, olha, não tem nem palavras pra me expressar, enfim, em 2019, eu fiz um vídeo reagindo com vocês, alguns tiktok aleatórios, não sei se você sabe, eu sou mais youtuber do que tiktoker, só que eu posto muito tiktok lá, ultimamente, eu tô sendo muito confundido como tiktoker, apesar de que agora eu sou um tiktoker também, mas gente, sei lá, eu, eu costumia a vida inteira ser chamado de youtuber, e agora toda hora eu vou na rua, a pessoa nem sabe que eu tenho canal, e eu falo, caramba gente, que estranho, tiktok realmente do nada tomou posse da internet, porque eu sou youtuber, eu ainda me denomei um youtuber, porque eu vivo do youtube, eu me esforço mais pro youtube, a minha vida é o youtube, apesar de que eu posto bastante tiktok, que eu acho legal, eu realmente gosto de postar tiktok, inclusive se você quer assistir meu tiktok, e você não tem tiktok, eu tenho um canal secundário, que eu posto só meu tiktok, tipo, eu posto em formato de short aqui no youtube, ó, vou colocar aqui no primeiro link da descrição, se você quiser assistir, eu tô postando short lá quase sempre, toda vez que eu posto tiktok, eu posto lá short lá, então segue lá, porque tá crescendo bastante, e hoje, a gente vai assistir juntos, aqui no youtube, alguns tiktoks recentes meus, tem uns que viralizaram muito ultimamente, gente, vamos lá, vamos lá, vamos começar a aparecer aqui, que eu postei agora há pouco, na verdade, esse aqui foi, acho que faz duas horas que eu postei, vamos ver, esse aqui só vai entender, quem já viu o Junior Caldeirão, é um cara que tá viralizando muito no tiktok, eu amo ele, porque ele é muito engraçado, ele bombou muito a frase, Frieza, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, Frieza, é pra quem não sabe, ele tá imitando o Goku de Dragon Ball, e aí ele falou de um jeito engraçado, e viralizou muito, enfim, aí eu dublei esse áudio aqui, que tá meio que fazendo uma paródia do áudio dele, se liga, VIDA, por que você comeu meu açaí? Eu estou nervoso, eu estou nervoso, VIDA, não, e detalhe, o mais ridículo daqui, é esse shortinho, eu de shortinho de pijama, o negócio mais curto, que sei lá o que, super curto, parece que eu tô de cueca, mas eu tô com cueca por base esse short, porque ele é um short e não é uma cueca, mas é muito curto, por que eu gravei com isso, gente? Eu gravei hoje ainda, já me arrependi, vai, vamos lá pro próximo, vamos ver o que eu arrumo, isso aqui eu já nem lembro, já, já, quando que eu postei isso aqui, vamos ver, ó, pera aí, vamos recapitular, calma Guilherme, quando o filho da visita bate no meu cachorro, não, ok, vamos lá, vamos lá, beleza, será que eu concordo com isso? Eu bateu numa criança, mas gente, vamos lá, ela bateu no cachorro, gente, eu acho que uma criança, talvez mereça levar uma apanhadinha, quando ela bateu no cachorro, gente, é desumano bater no cachorro, você bate na minha mãe, mas não bate no meu cachorro, mas não, de preferência, não bate na minha mãe também, não, tadinha, não fez nada pra você, ó gente, não bate, não se bate no cachorro, gente, pra mim não existe bater no cachorro, a não ser que, sei lá, seja um cão muito raivoso, você tá te matando, você vai ter que se defender de alguma forma, mas não bate no cachorro, gente, eu acho que se um cão tivesse me atacando, ele não ia ficar com dó de bater de volta, pra não morrer, porque é um cachorro, ele ia tá lá, sai bobinho, e eu morrendo, sai bobinho, tá doido, eu acho que não tem humanidade, quem quer matar, ou matar, ou atacar o cachorro, o que é isso, não tem como, vamos pro próximo, olha a foto que eu tirei, tá feia essa foto, eu pedi pra você olhar, não pra você dar sua opinião, é isso, eu tenho vários vídeos desses no meu TikTok, se você me acompanha no TikTok, você já viu vários, e não sei o porquê, sempre viraliza, tem um de 30 milhões, cadê um de 30 milhões, cadê, 28 milhões, eu nunca fiz isso no YouTube, o maior vídeo do meu canal no YouTube, eu achei 14 milhões, no TikTok tem 28 milhões de pessoinhas, que me viram, olha isso, professora, é pra copiar, não, é pra tirar foto, então sai da frente, pra foto não ficar feia, por que o TikTok decidiu, vou entregar isso aqui, para 28 milhões de pessoas, porque ficou bastante engraçado, gente, tem tanta coisa engraçada na internet, não tô me xingando, eu achei meu vídeo engraçado e legal, é 28 milhões, caramba gente, é tão legal assim gente, vocês gostam de assistir essa dança aí, eu tenho que explorar mais essa dança, eu não trouxe pro YouTube, o que eu posso fazer com ela no YouTube, não sei, não faço ideia, agora esse aqui gente, que eu vou mostrar agora, ele não viralizou, ele viralizou no TikTok, mas ele viralizou muito, muito no Instagram, no Reels do Instagram, até a própria Casas Bahia, o Perfeu Oficial comentou no meu vídeo, por que eu sou, por algum motivo, absurdamente parecido, com o Baianinho da Casas Bahia, e olha isso, olha o vídeo, dizem que esse efeito mostra com quem você se parece, então vamos lá, vai, muito véi, muito, sério, às vezes eu acho que isso aqui, ó, se eu acho que fosse fazer um versão eu desenho animado, seria isso aqui ó, esse sou eu, pra mim esse sou eu, acho que Casas Bahia é mamutinho, por isso que eles fizeram eu, agora me contratar, pra mim ser o garoto propagando Casas Bahia, que é bom nada, e aí Casas Bahia, vamos lá, eu vou amar ser o Baianinho, a gente passa aquela maquiagem que tampa a tatuagem aqui ó, aquela tem uma maquiagem que tampa a tatuagem, eu fico sem tatuagem, aí eu viro o Baianinho, porque o Baianinho não tem tatuagem né, mas eu tampo, não tem problema não, vamos, 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 bora, aqui ó, agora eu vou mostrar um TikTok muito real, que é a minha reação, quando alguém fala que eu pareço muito meu irmão, é, é sacanagem gente, 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 tão ruim quanto bater em cachorro, é falar que eu tenho a cara do meu irmão gente, que que é isso gente, pelo amor de Deus gente, ó, ó, que que é isso, meu irmão nem tá aqui pra se defender, eu tô me sentindo um, um vilão, mano esse TikTok aqui gente, juro, mano o TikTok eu mais cansei na minha vida, porque eu não achava legal, eu refazia, me deu na cabeça que eu queria fazer correndo, da esquina da rua até a câmera, e do nada falasse, fala, gente, olha a velocidade que eu corria, tio, dá pra ver na minha cara, que aqui já era tipo assim, a décima tentativa, só, quanto tempo faz que você tá na rua? Na rua ninguém fica né, quer ficar na rua o carro passa pra você, imagina fazer isso 10 vezes, quanto tempo faz que você tá na rua? Olha isso tio, lá da esquina da rua, doido demais, doideira, doideira, gente, pra você que se pergunta, onde começou esse negócio da minha dancinha do TikTok, primeiro foi esse vídeo aqui, e ele bombou, ele tá com 17 milhões, mas aí ele não bombou mais aquele outro lá, que tá 28 milhões, mas ó, foi isso, só esse foi o primeiro ó, quanto tempo faz que você tá na rua? Na rua ninguém fica né, quer ficar na rua o carro passa pra você, ó, e agora eu vou revelar uma coisa, que só quem tá assistindo esse vídeo, vai saber sobre essa dancinha gente, eu sou muito extremamente perfeccionista com o TikTok, eu gravo tipo 50 vezes até achar que algum tá legal, e esse TikTok aqui, eu tava fazendo esse vídeo, só que não era essa dancinha, tipo assim, vinte que eu fiz 52 tentativas, a 50 primeira foi com outra dancinha, aí depois que eu mudei de dança, eu falei, ah, acho que essa vai ficar mais engraçada, mas a outra era, deixa eu ver se eu lembro, a outra era assim ó, é uma clássica também, já fiz muito, aí eu fiz, e eu não achei tão legal de primeira, só que o meu irmão mais velho tava perto, e falou, mano, essa ficou muito mais engraçada, aí eu falei, ah, então vou fazer, se eu não tivesse feito a outra dancinha, eu não ia ter bombado tanto, porque eu acho que o mais diferente é essa coluna, todo mundo fala, como você não quebra a coluna? E agora a resposta, a resposta, finalmente vou responder, como é que eu não quebro a coluna? A verdade é que, nem eu sei. Ó, esse aqui eu gravando a publicidade, pro filme da Marvel, junto com o Serol, gente, o Serol, ele é um jogador muito famoso, de Free Fire, os comentários tem, como assim você conhece o Serol? Meu Deus, como assim você com o Serol? Como assim você com o Serol? Enfim, eu com o Serol, é nóis, Serol, estamos juntos, esse dia que eu bati, sem querer eu acertei um soco no braço dele, ele ficou depois pra mim, ó, tá doendo meu braço, eu desculpa, o Serol. Vai como eu sou lutador? Olha que orgulho, olha que orgulho de mim. Shang-Chi, a lenda dos 10 anéis. Ó, esse vídeo aqui eu nem lembrava, mostre você em 2017, 2018, 2020, 2021, eu em 2017, cadê eu em 2017? Vai, vai, cadê, cadê? Eu em 2017, ó, era bonitinho em 2017, gente, mas essa cama desarrumada ali, ó, é minha cara, sempre foi assim, minha casa antiga, tudo desarrumado, como sempre, a cama quebrada, nossa, a cama tava muito quebrada, gente, juro, eu dormia afundando, 2017, 2018, ah, meu aparelho, ah, 2017 também tava de aparelho, só que eu não tava sorrindo naquela foto, eu de aparelho, isso aí eu já tava bombado no YouTube, gente, muita gente deve ser dessa época, 2018, 2019, eu tinha acabado de pegar 3 milhões, e tinha acabado de mudar pra casa maior, em Sertãozinho, agora eu tô em São Paulo, pra quem não sabe, gente, que nostalgia, 2020, isso aqui, nossa, essa foto foi tirada quando eu tava gravando uma paródia, da música do Dom Juan, com a Mayara e Mara, Mayara e Maraís, como chama aquela música? Enfim, eu tirei no meio da gravação do clipe, por isso que eu tô com uma flor, eu não tava fazendo nenhum encontro aí, 2020, 2021, ó, 2021 tava forte, tava focado na academia, gente, agora eu preciso voltar a focar, que eu mudei pra São Paulo, eu não trouxe minha academia, eu vou precisar me colocar em alguma academia, eu tinha uma academia na minha casa, em Sertãozinho, só que eu não trouxe, olha como eu tava forte, gente, ó a grossura dos meus braços, tava forte em 2021, ah, não tem a 2022, pô, eu sei ano passado, caramba, passou tanto tempo assim, nesse vídeo já, mano, o tempo passa muito rápido, vamos ver esse aqui agora, esse aqui nós tá zoando, eu no colo da minha mãe, mas se fosse pela minha mãe, gente, jeito que ela ama mimar os filhos dela, ela até hoje pegava o nó no colo, cuidava desse jeito, Eu não sou louco, é assim a risada dele, tá bom, eu já não sei mais afirmar, o que que eu sou, alguém me fala o que que eu sou, eu sou o corneirinho, depois que eu viralizei alguns vídeos no TikTok, muita gente me reconhece pelo TikTok, às vezes pelo YouTube, às vezes pelo TikTok, eu fico pensando, é que agora eu sou o TikTok, eu sou o YouTuber, sendo que eu também viralizo o vídeo no YouTube, viralizo o vídeo no TikTok, o que que eu sou? Corneirinho! Por que que eu tô falando isso? Porque recentemente, eu viralizei muitos vídeos de Subway Surf, sério, vídeos de, mais de um vídeo passou de 10 milhões, uns vídeos de 10 milhões, 10 milhões, tudo pelo fato de que as pessoas me acham muito parecido com o Subway Surf, principalmente quando eu tô vestindo a roupa dele, e tô num trilho de trem, então hoje eu decidi trazer pra vocês do YouTube, que ainda não assistiram esse vídeo, um vídeo onde eu assisto junto com vocês, os meus TikToks de Subway Surf, e vamos ver se eu pareço mesmo? Você que nunca assistiu, vai assistir comigo e me fala aí, comenta se você acha ou não acha que eu pareço com o Jake do Subway Surf, mas antes de tudo eu tenho que te contar um segredo, a NASA pediu pra eu não contar pra ninguém, só pra vocês, ela me falou que só passa de ano em 2023, na escola, quem tiver inscrito nesse canal, eu falei, NASA, por que isso, NASA, por que que absurdo? Aí a NASA falou, não dá, não tenho o que fazer, só passa de ano, quem tiver inscrito no canal, mamute reagindo, eu falei, tá bom, NASA, vou passar o recado, desculpa gente, não foi culpa minha, eu não fiz NASA, não fiz NASA, se inscreve, gente, já abri aqui meu TikTok, ó, como você pode ver, mamute congelado, 5 milhões e 100 mil, inclusive, se você não segue, segue lá, mamute.congelado, e é o seguinte gente, tudo começou com esse vídeo aqui, que é o que menos bombou, se for ver, ele tá com 1 milhão e 400 mil, eu simplesmente só usei a musiquinha do Subway Surf, pra refazer uma cena, ó, e aqui eu ainda tava com mó barbinha, então não ficou tão parecido, mesmo assim, o povo já achou absurdamente parecido, ó, se liga, gente, aí pronto, ó, depois que eu postei isso, o povo foi a loucura, já começaram a comentar, mas ainda não bombou tanto, mas começaram a comentar, meu Deus, que o mamute é igualzinho, o Jake, não sei o que lá, eu até hoje não me acho tão parecido, assim, às vezes eu fico parecido, às vezes não, não sei explicar, e aí, logo depois, eu tive a ideia de começar a fazer uma zoeira muito doida, e eu entrei na doideira de criar uns vídeos, uns vídeos que são propositalmente sem graça, isso mesmo, a gente propositalmente fala, sem a gente atua mal, fica fazendo assim, e por algum motivo, isso fica tão ridículo, mas tão ridículo, que fica engraçado, eu não tô zoando, eu acho muito engraçado, e pelo jeito as pessoas também, porque ó, o próximo vídeo já foi esse estilo, e deu nove milhões e meio de visualizações, se liga, e vou pichar essa pedra aqui, ei, que foi? não pode pichar pedra, e a lá, vou fugir, não, 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 sai polícia, sai, sai polícia, sai, não pode, para a polícia, para a polícia, para, para a polícia, não pode, para, para a polícia, e, mano, por que que as pessoas gostam disso, eu não sei explicar, eu falo por que que as pessoas gostam disso, mas eu também gosto, eu acho muito, eu não sei, o meu tipo de humor, é um humor sem sentido, eu amo humor, você tá rindo, você não entendeu direito, mas enfim, aí pronto, aí sim, como viralizou muito, nove milhões e meio, chegou em muita gente, muita gente começou a perceber, realmente a minha semelhança com o Jake, é porque eu sempre tô de bonézinho, franja, e o Jake também usa boné e franja, eu usando a roupa dele, tem hora que aparece idêntico, fica idêntico, eu pareço a versão da vida real do Jake, e aí, eu entrei na brincadeira, e o próximo vídeo, já foi um vídeo, de novo, desse estilo sem sentido, mas esse, meus amigos, pegou 13 milhões, de visualizações, 13 milhões, mano, sabe o que é 13 milhões, de visualizações, mano, Portugal tem 40 milhões de habitantes, é isso mesmo, não quero falar bosta aqui também, calma, deixa eu pesquisar aqui, que isso, Portugal tem só 10 milhões de habitantes, 10, meu vídeo pegou mais, caramba, meu vídeo pegou, atingiu mais gente, do que o país de Portugal inteiro, Portugal tem só 10 milhões, que que é isso, e no meio dos 10 milhões, o Cristiano Ronaldo tá lá dentro, não tá lá, porque agora ele não mora mais lá, mas, caramba, eu não sabia que tinha tão pouca gente, gente, eu sou tão bum, não, olha a burrice que eu quase falei, eu ainda vou contar a burrice que eu quase falei, eu tô com sono, gente, eu quase que falei assim, não, mas 10 milhões, será que é porque é em dólar, aí tem que converter pra real, aí fica 40 milhões, eu vou converter o que? Pra real, pra dólar, eu preciso dormir urgente, gente, tô abismado, então, eu tenho muito vídeo na internet, que já pegou mais view do que os habitantes de Portugal, que da hora, que legal, se você é de Portugal, comenta aí, bastante Portugal, os portugals, quando eu gravo com sono, parece que eu tô doido, parece que eu tô bêbado, só que eu tô bêbado de sono, de sono, sono deixa bêbado, tô loucão de sono, enfim, vamos assistir agora aqui o vídeo que pegou mais views, do que habitantes que tem em Portugal, bora lá, vamos ver, ó, vamos ver, sou mal, sou mal, ei, e os tiras, para de fazer isso, não pode fazer isso, para de fazer isso, tamanho do nariz do menino, não tô pichando, é que tava fedido, eu tô passando de dosorante, ufa, que susto, passa aqui no meu sovaquinho também, Obrigado, viu, ah não, agora doeu, ah, desculpa, vem aqui, não, vou fugir, vou fugir, não, vou fugir, não quero nem saber, não quero nem saber, não quero nem saber, vou fugir, não quero nem saber, eu vou te pegar, não, vou fugir, quero nem saber, estou te pegando, não, 13 milhões, isso tem 13 milhões, nem Portugal conseguiu ter isso de habitantes, eu consegui pegar 13 milhões, num vídeo que eu falo, ah, ah, doeu, vou te pegar, estou te pegando, só que a graça desse vídeo é que, eu coloco a câmera ampla que tem no celular, e a cara fica, o nariz fica gigante, fica tipo assim, ó, aparece todas as imperfeições do rosto, se alguém me achava bonito, antes desse vídeo, a partir dele, ninguém mais me acha bonito, porque, ele deixa ridículo, ridículo, eu estou passando vergonha na internet, 13 milhões de pessoas, mais que Portugal inteiro, tá me vendo passar essa vergonha, com essa cara feia, Guilherme, eu preciso rever meus conceitos, meus conceitos precisam ser revistos, revistados, brócolis, e daí pra frente, gente, esquece, não tinha mais o que fazer, tudo que eu posto, até agora, não parou ainda, tudo que eu posto de Subway Surf, acaba indo acima do normal, pega muito mais rio que o normal, tipo, as pessoas amaram, bombou nos shorts, no canal que eu postei, bombou no Quai, bombou no Instagram, tudo que eu posto bomba, mano, que, o porquê, ô, empresa do Subway Surf, por favor, você não tá percebendo que o menininho aqui, ó, o Guilherminho, o Mamutinho, é o novo sucesso do momento do Subway Surf, vamos criar um filme, produzido pela Netflix, do Subway Surf Live Action, e eu ser o ator, se vocês quiserem, eu removo minha tatuagem, ó, porque o Jake não tem tatuagem, vamos lá, por favor, vamos criar um filme do, nossa, vocês estão perdendo muito dinheiro, parceiro, estão perderam muito dinheiro, parceiro, se a Netflix produz um filme, do Subway Surf, e usar eu de ator, o pai já é bom de atuar, é tudo, ó, aqui eu não tava atuando de verdade, aqui eu, ô, esse, não vem comentar isso, o pai já é bom de atuar, aí o pai parece o Jake do Subway Surf, você tá bombando, ô, qual que é o nome da empresa, qual que é a empresa que criou o Subway Surf, Quilo ou Cibô, Quilo ou Cibô, decide, ô, é a Quilo ou é a Cibô, o que é Cibô, o que é Quilo, Quilo, Kilo, Quilo, como fala isso, eu vou chamar de Quilo, ô, Quilo, ô, Quilo, ô, Quilo, vamos perder uns quilos, né, Quilo, ô, Quilo, vamos lá, se você topar, eu dou um salve, eu mando agora mensagem pra Netflix, falando, é Netflix, vamos produzir esse negócio, bora, fechar o negocinho, o esquema, Subway Surf, nossa, ia ser maravilhoso, ia ser maravilhoso, eu juro, eu ia amar, e aposto que as pessoas também, eu, não perdendo dinheiro, vocês estão marcando, estão perdendo dinheiro, tô aqui, tô à disposição, bora, bora, se vai bom, hoje finalmente eu termino o meu trabalho, já te falei que não pode, eu já tava esperando por você, agora sei fazer mágica, tá, faz aí pra mim ver então, vamos, faz aí então, tá duvidando bobão, toma essa agora, ah, é o do cachorro, é o do cachorro, ai, tô virando um cachorro, tô virando um cachorro, ai, au, au, agora que você é um cachorro, nunca vai conseguir me pegar, au, gente, essa hora, calma aí, uma pausa, só pra falar que essa hora, o Van Chip colocou a mão no cocô de cachorro, sem querer, ou de cavalo, sei lá, só que não apareceu nesse vídeo aqui, mas ele, foi muito engraçado, ah não, eu esqueci que cachorro corre mais rápido que humano, ah não, vou me transformar também, au, 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 cadê, ah tá, tá ali, hoje finalmente eu termino, no nível, sem sentido que é, não, vamos recalcular, primeiro, o dia que tá suave ali pra pichar, chega o policial, Aí o policial, aí o que acontece? Depois você me perdi, gente Ah tá, aí o Jake fala que ele aprendeu uma magia Que dessa vez não, dessa vez não ia parar ele Aí em vez de ele tacar magia, ele taca A vara inteira, taca Aí acerta a cabeça do guarda Aí o guarda vira um cachorro, aí o Jake Fala que cachorro é mais rápido e também se transforma Em cachorro, aí ele se corre atrás E aparece o guarda mijando, mano Quão longe a minha cabeça vai quando eu vou roteirizar Esses vídeos, eu não sei, eu esqueço Eu não lembro o que que passa pela minha cabeça uma hora dessa, gente Não é possível, que doideira é essa O que as pessoas tão pensando de mim? Tá bom, mano Muito esses vídeos, o que as pessoas tão pensando de mim? Olha, tô falando até mais fino, o que as pessoas tão pensando de mim? O que que tá acontecendo? Eu não consigo nem falar No tom normal, não consigo falar o que as pessoas estão pensando de mim Eu só consigo falar, o que as pessoas tão pensando de mim? Tá todo mundo achando que eu sou retardado? Se você tá achando que eu sou retardado, me conheça Pra você ter certeza, pelo menos E esse aqui é o mais recente, que eu acho que faz Uma semana que eu postei, vamos ver Duas semanas, na verdade, essa obra de art Já tá com mais de um milhão de views, vamos ver Essa obra de art. Dessa vez o Tira Não me pega, eu trouxe um skate Agora eu pego ele Ah, se pego ele Ele eu pego ele Gente, só um detalhe, já tinha bombado tanto esses vídeos Que lá, tinha criancinhas vendo a gente gravar E já reconheceram a gente falando Ah, eu assisti todos os outros Subway Surf Aquele local ali, ficou conhecido na cidade por muitos Como local que o mamute congelado Grava os videozinhos do Subway Surf Sério, muita criança tava lá esperando Já que eu fosse gravar Não me pega, bobão Eu tenho skate Gente, isso aí doeu de verdade Vem cá Isso aí que vocês viram agora doeu de verdade Vamos parar de falar, vai Vamos parar de falar Mas doeu de verdade Eu trouxe um skate Agora eu pego ele Ah, se pego ele Ele eu pego ele Hoje Não me pega, bobão Eu tenho skate Vem cá O skate ele não me pega Vem Skate é mais rápido que perna Ó Vem aqui Skate não pega não Agora eu tô mandando Skate não pega não Cachorrinha Sua dona Eu acho que eu não vou aguentar Vou morrer Tô morrendo Tô morrendo Tô morrendo Tô morrendo Tô morrendo Tô morrendo Morri Esse chão tava muito quente Muito Nossa, matei ele Vou salvar Mano Como que eu tenho coragem De fazer isso Na rua, parceiro Era só uma armadilha Pra te pegar E agora eu peguei Agora você me deixou estressado Pra desestressar Eu vou até ouvir uma musiquinha Pronto Agora tô até mais feliz Consigo até escapar, ó Olha a pessoa passando lá atrás, gente Ah não Como ele fez isso? Deixei ele escapar Fugiu Brincadeira, hein Boa tarde, pessoal Mano, pior é que esse brincadeira Boa tarde, pessoal É, boa tarde, pessoal Que ele falou no final Pouquíssima gente entendeu E vai entender É porque tem um TikToker Que a gente ama assistir Que chama Daniel Jogadas Ele fala sobre futebol E ele sempre fala Brincadeira, hein Boa tarde, pessoal A gente fez uma piada Muito interna ali, parça Muita gente não entendeu Mesmo eu explicando aqui Quem nunca assistiu Daniel Jogadas Não vai entender É muito aleatório Faz tempo que eu assisto Meus TikToks com vocês Então hoje Vamos assistir essas doideiras Que às vezes eu posto No meu TikTok Nem eu reparo Quão idiota É a coisa que eu tô postando No meu TikTok Enfim, gente Tem coisa lá que viraliza Absurdo Absurdo E eu nem entendo porquê Vocês gostam de coisa ruim Tem um TikTok muito ruim Que eu posto lá Mas que é tão ruim Que é bom Isso eu concordo Tem um TikTok que é muito ruim Que é tão ruim Que é bom Então eu vou assistir esse negócio Gente, um estilo de vídeo aleatório Que começou a bombar no meu TikTok Eu não entendo porquê direito Meio que a gente atua mal de propósito A gente fala igual uns idiotas de propósito E isso fica muito aleatório E viraliza Olha isso aqui, gente Por exemplo, tem 4 milhões isso Me explica porquê Tem 4 milhões isso Olha isso Não tem nada pra comer Ali, Guilherme Tem manteiga Só tem sopa Ai O que foi, mãe? O que foi, mãe? Tô passando mal O que? Alguém ajuda Alguém ajuda Tô morrendo Não, mãe Não, mãe Não, mãe Não Mano Nada Absolutamente Nada Faz sentido nesse vídeo Porque, mano Não faz sentido A pessoa falar que tá com fome Então, primeiro Olha o... Gente, tem esse modo de câmera aberta No iPhone Que deixa o corpo distorcido Olha o tamanho que meu pé ficou, parça Meu pé tá maior que minha cabeça Olha esse tank, gente Meu pé não é maior que minha cabeça É sério Pera Ué Ué Meu pé é mesmo maior que minha cabeça? Ué Meu pé é maior que minha cabeça mesmo Oxe Eu não sabia que era normal o pé ser maior que a cabeça E depois eu falo assim, ó Não tem nada pra comer Mano, pera Ali, Guilherme Tem manteiga Não, eu falo que não tem nada pra comer E minha mãe fala que só tem manteiga Eu vou comer manteiga? Só tem sopa Aí eu falo que só tem sopa Ou seja Então tem algo pra comer Apesar de que sopa não é muito mastigável Mas é algo pra comer Ai O que foi, mãe? O que foi, mãe? Tô passando mal Mano, eu não sei O que? Alguém ajuda Alguém ajuda Tô morrendo Não, mãe Não, mãe Não sei o que passa pela minha cabeça Não me perguntem Gente, pior que no meu TikTok É muito aleatório Porque tem esses vídeos aleatórios Teve até uma vez que eu postei uns vídeos Biscoitando no meu TikTok E dá bom ainda Tipo assim, dá visualização Eu não entendo porquê Um milhão e quatrocentas mil views Olha isso Essa trend mostrando quanto estava o efeito Foi ser depois Ah, olha que fortinho Olha que fortinho Eu postei duas vezes ainda Essa mesma trend Eu sou muito biscoito Tá Aí apareceu bonitinho O editor lembra de colocar o som de Tipo pra não dar direitos autorais Aqueles Sabe? Gente, mas enfim Não tem jeito Eu tô mostrando esses vídeos Mas o maior estouro Da história do meu TikTok Nos últimos tempos Foi o Subway Surf Eu de Subway Surf Não teve pra ninguém, parça Não teve pra ninguém Eu de Subway Surf, parça Porque o povo acha Que eu sou muito parecido Com o Subway Surf Olha isso aqui Quase foi pra 14 milhões Só que eu faço um Subway Surf Aleatório Que não fala nada com nada 14 milhões de vídeos Quase isso aqui Ah, tô mal, tô mal Ei E os tiras Para de fazer isso Não pode fazer isso Para de fazer isso Não tô pichando É que tava fedido Eu tô passando de dosorante Ufa, que susto Passa aqui no meu sovaquinho também Obrigado, viu Ah, não Agora doeu Ah, desculpa Vem aqui Não, vou fugir Vou fugir Eu vou te pegar Não, vou fugir Não quero nem saber Volta aqui Quero nem saber Quero nem saber Eu vou te pegar Não, vou fugir Quero nem saber Estou te pegando Não Mano Mais aleatório que isso É impossível Parceiro E pior Que isso aqui Quando eu chego pra gravar isso aqui Eu não roteirizei nada Vai sair Qualquer coisa que eu vou pensando Na minha cabeça Eu vou fazendo Igual do nada Tô pichando Pichando não Passando desodorante na teta dele Do Vantier Mano, não faz sentido Não faz sentido Hoje finalmente Eu termino meu trabalho Não dá, par Isso aqui tem quase 10 milhões Vou pichar essa pedra aqui Pichar essa pedra Ei Que foi? Não pode pichar pedra Ia lá Vou fugir Não 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 Sai polícia Sai Sai polícia Sai Não pode Para polícia Para polícia Para Para polícia Não pode Para Mano, esse aqui é o mais light Agora tô lembrando Tem um Qual que é que vai virar um cachorro do nada Mano, é muito aleatório e bom Aqui, esse aqui tem 5 milhões Vai virar um cachorro no meio do nada Hoje finalmente eu termino meu trabalho Olha isso Já te falei Já te falei que não pode Eu já tava esperando por você Agora sei fazer mágica, tá? Faz aí pra mim ver então Vamos Faz aí então Tá duvidando, bobão Toma essa agora Ai, tô virando um cachorro Tô virando um cachorro Ai Au, au Agora que você é um cachorro Nunca vai conseguir me pegar Au Ah não Eu esqueci que cachorro Corre mais rápido Que humano Ah não Vou me transformar também Au 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 Cadê? Ah tá Tá ali Hoje finalmente eu termino Por que, mano? Que não virou um cachorro Eu já tava mijando na árvore Eu não lembro Da onde que eu tiro essas ideias Por que que eu vou pensando E não faz sentido, gente Se você é uma pessoa normal Não assista meu TikTok Agora se você é doido igual eu Por favor, assista meu TikTok Mamute.congelado Mano, isso não faz sentido Eu queria conseguir postar mais TikTok Com mais frequência Eu não posso tanto Porque, sei lá Eu já tanta coisa fazer na minha vida Muita gente também gostou Dos vídeos de figurinha Que inclusive, na verdade Ele foi postado primeiro No meu canal de vlog E aí depois eu meio que posto Um TikTok Eu decidi completar esse álbum Só com figurinhas do Neymar O vídeo demorou um mês pra ser gravado Gente, fala a verdade aí Vocês sabem que eu tenho Mais de um canal que tá ativo Além do mamute congelado Tá o Ice Além do Ice Tem o mamute reagindo Se você está perdendo Você está perdendo É óbvio, né? Não tem como você estar perdendo Sem estar perdendo Se eu falei que você está perdendo Como que eu vou falar Que você não está perdendo Se você está perdendo Tá perdendo E agora um dos meus favoritos, gente Olha isso O dia que eu trollei a minha mãe Eu meio que joguei suco na privada Pra parecer que alguém me enjolou E eu culpei meu irmão Foi do nada, parceiro É muito bom Cadê, ó Se liga Tava no TikTok até que eu vi isso Fingindo que sujei o banheiro Da minha namorada dramática Ai, Murilo Como eu fiz nada? Eu preciso fazer isso Com a minha mãe, Cacacá Vai dar merda, Cacacá, Cacacá Todo mundo foi preocupado Ver o que era Tive a brilhante ideia De culpar meu irmão Comecei a falar Aqui é gravar stories Pra mostrar Ai, tem que sentar Pra usar a banheira, parceiro Quanta vez eu falei Pra levantar a tampa do vaso E mirar Que eu não sabe mirar Mirar Então senta Caramba, eu nem vim aqui Tiago Tiago não sabe Caramba, Tiago Não sabe, parceiro Muito bom Meu irmão chegou lá Sem entender nada E no início Nem era a ideia Eu culpar meu irmão Ai, no meio Eu falei Mano, vou culpar meu irmão Foi um gênio Não sei como eu não pensei nisso antes Gente, mas enfim Se vocês gostam desse estilo de vídeo Me segue lá no TikTok Se você for meio doido Você vai gostar, gente Enfim, não esquece de me seguir Nos outros canais Porque você não vai se arrepender Tá tendo muito ouvido De todos os lugares Eu espero muito que você Tenha gostado desse vídeo E obrigado por vir até aqui Pode sempre Falou Tchau É toys Mano Na moral É vídeo pra todo lado Tá, 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 tá